Tchá 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 t Eu sei que você gosta e vou te ensinar uma sede Eu vou sentar e clicar no seu cacete Eu vou sentar e clicar no seu cacete Piroca nela, mulher, piroca nela Piroca nessa piranha com cara de cingar Piroca nessa piranha com cara de cingar Ela mesmo Deita na cama amor, que eu deito em cima de tudo Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá nele Você tá nele, você tá nele Ela vai com você, tá pra baixo, pra cima, ela vai com você, tá pra baixo, pra cima Daquele, daquele jeitinho Eu sei que você gosta e vou te ensinar uma sede Eu sei que você gosta e vou te ensinar uma sede Eu vou sentar e clicar no seu cacete Eu vou sentar e clicar no seu cacete Piroca nela, mulher, piroca nela Piroca nessa piranha com cara de cingar Ela mesmo Piroca nessa piranha com cara de cingar Ela mesmo Piroca nessa piranha com cara de cingar Piroca nessa piranha com cara de cingar Piroca sai Piroca buena Piroca